Poema ferido Poema triste, solitário, único Ferido de mortal beleza Das palavras que passaram dentro do peito Palavras ditas, rimas sem pensar Essas que a gente esconde E caem como tinta solta dentre os dedos Palavras velhas ou inventadas Um amontoado de palavras Às vezes feridas e mutiladas Por rasura do tempo ou de algum argumento Em papel Palavras são palavras ditas Refletem aos olhos sentimentos Respiram fingindo até ter vida própria Repartem-se em versos Repetem-se em frases Encolhem-se em aspas Vanessa Fontana Em portanto south da gemeinsam na cidade Tomas lembram-se em sossex видео